Música 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 Gente, vocês estão vendo essa minha alegria bem aqui É porque o homem está cansado Olha como é que está meu olho Música Só olhando, minha nossa senhora Do céu Música 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 Gente, eu que passo o dia viajando, quando eu chego Quando eu vejo uma cama, é igual vocês Quando as mulheres chegam em casa e tiram o sutiã Aquela sensação, a mesminha que eu sinto quando eu deito no ar Merda, merda Merda Eu estou cansado Eu quero dormir Mas eu estou com fome Não tem quando o cabra está com sono Assim, o olho está ardendo Está ardendo meu olho Mas a barriga está incomodando aqui Estou com fome Quero comer Pede Pede um frango Pede um frango para mim Pede um misto quente Pede algum Pede, cara Alguma coisa para mim Uma sopa de sanduíche Com pão O queijo Estou com fome Não me deixa na mão Enquanto eu não comer essa desgraça Deixa eu dormir Vou pedir agora Comida então Vou procurar o cardápio Que hotel Vocês sabem como é que é hotel Hotel é o seguinte O cardápio está em algum lugar Só que eles escondem Eles não querem que a gente coma não Querem que a gente morra Está aqui por baixo Pelo chão Por ali Por lugar nenhum Está aqui Achei Fala da puta Aqui o cardápio fica em pé Porque é chique Porque todo cardápio é chique Tem até aquela moça famosa Aqui em cardápio Piada paia Pedi um omelete E um peito de frango light Peito de frango light Peito de frango light O que é um peito de frango light? É um peito de um frango que malha Eita Está bom nas piadas hoje Hehehe Média Vem aqui cagar né? Fazer o que? Não consegue dormir? É uma cagadinha pra cagar Esse barulho que deu ai Foi meu dedo que arrastou aqui no microfone ó Não foi peito não Tá bom? E esse daqui também tem Só que olha onde é o telefone ó Olha lá Como diabo é que o caba atende? Eita 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 Eita